Fala galera aqui é o Foguinho e estou trazendo mais um vídeo de Farm Simulator 2015 E desta vez vou mostrar pra vocês o mapa T-Alpes, o mapa de montanhas Desses lindos Alpes na verdade Então vou estar mostrando pra vocês o mapa ideal aí, um ótimo mapa pra civicultura Que pena que ele é pequenininho, ele tá aí na primeira versão dele, a versão 1.25 E ele é, podemos ver no mapa que ele é pequenininho, a gente pode ver esses dois pontos que parece areia Mas na verdade é local de civicultura, então ele é um ótimo mapa Aliás ele é muito bom pra jogar MP O link pra você baixar o mapa pra você tá jogando, baixa na descrição e confira ele Cada pontinho você jogando tudo Então eu vou estar pegando minha saveirinha aqui em cima, minha caminhoneta Deixa eu mostrar aqui pra vocês ela Aqui ó a laranjinha, bem bonita mesmo E bem aqui em cima uma das partes mais altas do mapa, meio que um topo né Meio que a ponta de um alpe né Tem aqui o local de criação das ovelhas né O cercado das ovelhas, já podemos ver umas ovelhas aqui que eu comprei Pra mostrar pra vocês E a gente pode ver esse declínio aqui com essa pedra, um negócio bem rústico mesmo Bem naquela região com a militar, uma coisa assim né E olha aqui a ovelha tudo comendo, tudo bem tranquilo E bem o que que é aqui Mas tá um mapa bem rústico, bem legal A gente já pode ver lá em cima o local de civicultura Onde é que tem as árvores, onde a gente pode cortar Eu ia gravar um vídeo multiplayer dele Mas não deu, tava com problema de internet Mas estão gravando aqui no single player Mas se vocês quiserem um vídeo que eu mexo aqui com civicultura Um vídeo assim de 20 minutos, de 30 minutos Cortando a árvore lá no multiplayer E vendendo ela, o que vocês quiserem, deixa aí nos comentários Olha só que bacana Em breve terá aí o foguinho downloads Onde você pode baixar o seu mod por lá Então deixa eu tá pegando aqui minha caminhoneta Pra tá andando, porque só mostrando assim Não fica um negócio legal Então eu vou tá descendo aqui, indo ali pra sede Mostrar os equipamentos que vocês veem né Quando vocês baixam o mapa e inicia aqui um save game Do mapa né Esses equipamentos vão vir Na verdade é uma caminhonetezinha Pra você tá dando um solezinho no mapa ó Ó umas estradas bem rústicas aqui Parece de areia Opa, saí aqui por trás ó Peguei, passei muito rápido Passei por trás acercado Por trás acercado ó Aqui já tá um pouco mais de dificuldade Acho que vai ser difícil subir Com aquele primeiro trator do jogo né Aquele bem simplesinho, bem barato mesmo Eu acho que é difícil subir um pouco Só que subidona aqui né Olha aqui as vacas Aqui bem no mega declino Olha isso aqui Olha o declino que tem pras vacas Olha só, a vaca que ela vai descendo Ela podia sentar aqui ó Galera, tá comendo aqui ó Ah lá embaixo tem um pasto melhor Vou me sentar E tu pede pra outra te empurrar Mas coloca um papelão aqui atrás Senão vai pegar os formigueiros Pegar as rosetas Vai arranhar tudo as pernas ó Ela já desce aqui ó Vamos descer Uhul Vamos tá pegando aqui ó Das pernas tudo suja agora Passou os formigueiros tudo Deixa eu deixar assim ó Já tem uma imagem melhor do mapa Deixa eu tá estacionando a caminhoneta bem aqui mesmo Deixa eu tá estacionando lá aqui Opa, tem esses galho na frente Não tá vendo nada Isso aí E bem aqui como eu falei As vacas né Ali tem um local Onde fica armazenado leite Onde o leiteiro Vem buscar E o que que tem aqui Uma portinha Vamos bater aqui na porta Não dá pra entrar Não dá pra entrar Vamos tocar aqui Vamos ver quem chega aqui Toque, toque Quem é E aqui é o local Onde é que as vacas se alimentam Acho que dá pra largar a comida Bem Onde é que dá pra largar essa comida aqui Aqui nesse coxinho Aqui uma bacia Olha essa bacia velha aqui ó Deixa eu ver Onde é que dá pra alimentar elas Onde é que será que dá pra alimentar Acho que é aqui né Numa parte tem como alimentar Porque senão essas vagas vão só comer essa grama E vão acabar a grama Vão morrer de fome ainda Deixa eu tá pulando mesmo aqui Aqui já tem uma pazinha ó Nossos pés tá sujo Aqui é pura lama Pode pegar pazinha Pode pegar aqui a vassoura Limpa tudo Tem que limpar essa parte Vamos pegar aqui ó Varrei Varrei Vamos limpar Pegar pazinha Brincadeira essa parte Mas aqui é o local que a gente pode fazer a mistura Pra alimentar aí as ovelhas Os animais da fazenda Resumidamente né E aqui pra fazer a palha E aqui pra virar Não Aqui pra secar a grama Aqui ó Mais uma pazinha Mas vamos tomar uma água Vamos tomar uma água Vamos limpar as suas pernas aqui ó E o que que tem aqui? Aqui é só pra subir mesmo ó Aqui é uma subida do Alpe Aqui tem um local de madeira Aqui que estiver muito quente Pega o fogão e a lenha E utiliza Até mesmo fazer um churrasco né Mas tranquilo Aqui tem um local Aqui tem a coletadeira Que essa daqui dá comia Bem simplesinha ó Vamos colher o que que é aqui Por enquanto acho que não tem nada pra colher Aqui tem mais um Nossa tem três vassouras Três vassouras já tem aqui Vamos fazer coleção de vassouras O que que é o Berlio? O que que é isso aqui? Isso aqui eu não sei o que Deixa eu clicar no F1 O que que é isso? Isso aqui eu não sei Isso aqui deve ser um milho Alguma coisa assim O que que isso aqui? Parece canola né E o que que é aqui? Aqui é o BGA Olha só que bacana o BGA ó São dois BGA Isso aí dois BGA Capacidade Não sei qual a capacidade deles Mas deve ser bastante Deixa eu tá pulando aqui ó Eu ia pular isso aqui Mas as pernas aqui Opa menino parkureiro já ó Vamos tá passando aqui ó Pra não se machucar Olha aqui o galinheiro Onde é que fica as galinhas Aqui dentro ó Vamos olhar elas aqui Colocando ovo ó Vamos olhar Mas eu acho que tá muito escuro Tem que botar uma lâmpada Lá dentro pra enxergar Aqui as galinhas Tudo vamos pegar um ovinho aqui ó Vamos fazer guerrinha de ovo Vamos tocar ovo nas galinhas Agora Pra fazer uma guerra de ovos Aqui mais galinhas Deixa eu tá recolhendo esses ovos Aqui logo Eu comprei umas galinhas E animais ali Só pra mostrar pra vocês Nossa tem muita lenha aqui Pois é um mapa bem pra civicultura Então tem bastante lenha Aqui tem uns pneus de De tobata Não tobata não De carrinho de mão né Aqui tem uns tijolos O tamanho desse tijolo O negócio dá pra fazer um prédio né Aqui tem uns paletezinhos Aqui tem isso aqui Pra tomar água Ou sei lá Água Alguma coisa assim Mais madeira O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Isso aqui é uma tora Tem que juntar e largar aqui Vamos pegar aqui ó Ah não dá pra pegar não Só se abaixar Se abaixa Pegou e largou Isso aí E o que que é aqui atrás? Então tá passando aqui Tem uma descidinha Aqui é o local pra vender a palha né Pra vender o feno na verdade O que que é aqui? Aqui é um negócio de grama Acho pra cortar Aqui tem um viadinho Um viadinho aqui Vamos subir no viadinho Isso aqui deve ser um bambi né O que que tá escrito aqui? Não dá pra ler não Não consigo ler essa língua aqui ó Parece meu cachorro aqui Um fuço maior que a cara Olha o tamanho do fuço Caraca Parece uma batata aqui no fuço Nossa Tem que fazer uma pássica aqui nele né Vamos subir nele aqui ó Simbora Simbora Ô louco O que que é aqui? Aqui é minha casinha Meu milho de residência né Vamos entrar em casa Tomar um banho É A patroa fechou aqui a porta Nós vamos entrar mais Vamos pular a janela agora aqui ó Aqui é um tanque de gasolina Mais tijolos aqui ó Dá pra fazer um prédio já Temos quatro já Um tanque de gasolina Aqui é uma casinha Que é o fogão a lenha né galera Aqui mais os equipamentos Pra virar Aqui os tratores Três tratores Os equipamentos Que isso aqui Isso aqui é pra gasolina né Alguma coisa assim Um reboque Uma plantadeira As sementes aqui ó Vamos pegar uma Vamos pegar uma semente de milho E vamos dar lá pras galinhas né Mas cadê meu carro? Aqui ó Mais sementes aqui Pra fertilizar E mais pneu aqui Pro carrinho de mão né Ou pra Ou até mesmo Pra plantadeira Vamos tá pegando nosso carro E vamos tá andando pro mapa O que que tem aqui? A gente tem Tem dois Tem dois locais pra vender A central de aquecimento Deixa eu tá mostrando Onde é que Pra vender aí As civiculturas As madeiras Onde a gente pode vender ó Vamos tá saindo de ré aqui ó Eu quero sair aqui por cima né Eu nunca fui reto nessa rua Vamos tá indo aqui por cima mesmo Só pra dar uma olhadinha aqui mesmo Vamos passar aqui ó Vamos passar pela grama já aqui ó Cara Ixi Vamos cortar essa árvore aqui ó Ah não tem motosserra Vamos comprar motosserra aqui ó Vamos comprar aqui ó Vamos comprar motosserra Que marca? Vamos pegar essa aqui ó Vamos se abaixar aqui ó Girar Não dá pra cortar? Ah opa dá sim Vamos cortar aqui uma árvore já agora Aqui na fazenda Que isso aqui tá atrapalhando né pessoal Tá atrapalhando Isso aí caiu? É caiu em cima da saveira Sai daqui Vamos tirar a saveira aqui ó Aí ó Quero ver que isso aqui desce rolando E cai lá nos trator da fazenda Já derrubamos aqui Depois é só puxar né Já derrubamos um galho ali Um galho não Olha o tamanhão da árvore Pra ser um galho Só que foi uma mega árvore Pra esse ali ser um galhozinho Vamos passar aqui ó Tem mais uma rua Ah mais ali Eu acho que é estrada sem saída Ali é um bequinho Vamos fazer uns off-road agora ó Mas que que é isso? Aqui tem mais uma estradinha Eu acho que isso aqui é cruz dos Alpes né Sobe, sobe, liga o diferencial O bloqueio diferencial 4x4 Mas o que que tem lá em cima? Vamos tá passando mais lá por cima Vamos passar, vamos atalhar aqui ó Que a nossa caminhoneta é boa Vai, vai Só acelerar agora e deu fio Tamo junto fazendeiro Olha eu aqui com a minha roupinha xadrez ali dentro Ah não vai dar Vamos fazer assim ó Vamos pegar a distância E eu acho que com a força Vamos des... Não, acho que Não se tá descendo né Que a gente tá aqui na subida Acho que agora vai Aí, deu certo Aleluia Vamos tá passando aqui ó Bastante árvores Mas a verdade é que essas árvorezinhas aqui são fictícias eu acho É, são fictícias Que não dá pra cortar né Mas tem sim aquelas lá pra cortar E são bastante árvores mesmo Aqui ó Que bom que tem essa cerquinha Senão eu já estaria lá embaixo Que aqui é crítico que a gente cai ó Ali já tem um local pra civicultura Aí vamos Ai, ai, ai O negócio tá difícil aqui Eu não consigo andar certinho Porque aqui é fazendeiro vida louca Ah, opa E lembrando vídeos novos todos os dias Às 11 horas da manhã E se inscrevam no canal Pra não perder os próximos vídeos Rumo aos 3 mil inscritos Aqui ó Já podemos ver as árvores Aqui deixa eu Deixa eu estacionar aqui a caminhoneta Vou deixar no meio da rua Porque eu acho que aqui ninguém vai vindo E eu ia se arriscar Aqui eu bastante árvores mesmo ó Vamos cortar Opa Ô louco Dá pra subir na árvore Vamos agora Vamos escalar essa árvore Vamos ver que vai Vai, ah não dá Pula Vamos cortar essa aqui ó Aí ó Vamos cortar essa aqui ó Olha ó Madeira Ô louco Que da hora Mas eu não vou ficar cortando Vou só mostrar o mapa pra vocês Link na descrição Pra você Efetuar o download Tá Aí Apreciando esse mapa Cada pontinho Você pode estar vendo aí Você mesmo Aqui já tem um local bem bacana mesmo Acho que agora eu vou pra cidade né Agora eu desci desse alpe Vamos pra cidade Vamos até dar uma buzinadinha ó Tamo chegando Vai acender o foguinho aqui Chegando a milhão Sai da frente Que atrás vem gente Opa Olha a lama Vamos passar pela lama Ah isso aqui não é lama É só um negócio que groteou Aqui um pouco de pedra Não, não Olha só isso aqui ó Por que eles não fizeram Deixa eu botar aqui ó Espero que tenha esses maus na frente Por que não fizeram só uma rua em linha reta Quem é que vai fazer essa curva mais Eu vou reto aqui mesmo Mas na verdade vai fazer a curva né Mas tamo junto Tamo junto Vamos passar por aqui Acho que agora já vem Aqui ó Tamo chegando a cidade Aqui já tem uma plantação de trigo né Ou cevada Acho que é trigo Aqui já tem um Um lago ó Vamos tomar um banho agora aqui ó Vamos tomar um banho Vamos lavar as pernas aqui ó Eu acho que isso aqui Eu acho que eu tô caminhando sobre Olha ali o refeio Caraca que que é isso Ali é um poço Poço do desejo ali dentro Nessa luz ali Vamos tá pegando os caminhonetes Olha onde é que ficou aqui Vamos tá dando a ré pra sair daqui Tem essa mega Pedra aqui E foi bem convertido e feito esse mapa Que eu não me engano já tinha no Farming 13 sim Que tem alguns ícones do Farming 13 aqui Então eu acho que já foi Que imagem bem bonita mesmo Aqui do mapa Olha galera que imagem bacana De todo esse mapa Lindo mapa mesmo Aqui tem uma plantação de milho Aqui ó Sabe E aqui você pode estar vendendo a madeira Opa Tá dando a ré aqui ó Tá passando aqui ó E largando aqui A gente pode vender a madeira né As árvores né Os troncos Aqui tem o trem né Olha só esse barulho tudo aqui ó Aqui já tem umas tabuinhas Aqui esse negócio pra sentar O que que aqui dá pra vender O chulasca de madeira Tudo Aqui dá pra fazer bastante coisa mesmo ó Olha só que da hora esse barulho aqui ó Na verdade tem barulho Mas eu não sei de onde é que tá vindo Porque Tem coisa ligada aqui? Não tem não Não tem né Lá vai o trem Vamos ligar o trem Vamos ligar o trem Vamos mandar o trem embora Vamos ver que tem Dinheiro aqui Alguma coisa nossa Vamos ligar o trem Só pra ligar mesmo Falou trem Tamo junto É nóis que tá É nóis da fita bro Aqui ó Mais uma placa ali ó Já tem umas casinhas lá em cima Vamos tá passando ali Tem outra ponte né Eu acho que agora a gente tá indo em direção da loja É isso ali Aqui na frente Tem uma Aqui mais um beijão Olha só que da hora Aqui tem uma casinha Aqui é uma pequena civilização ó Um local pra você apreciar a vista Lá em cima já tem a palha ó Pra fazer feno Pra alimentar os animais Aqui uma mega subidinha Mega mesmo Porque o negócio é inclinado pra dedéu Aqui uma pontezinha enquadrada ó Isso aqui é imagem bonita Olha só que da hora Essa rua Muito bem feita Vamos tá estacionando meu carro aqui ó Não vou estacionar aqui no pátio dessa empresa E aqui dá pra guardar alguns veículos E por isso que eu falei do Farming 13 ó Porque esses íconos São do Farming 13 Porque o 15 Deixa eu ver que tem íconos do 15 aqui Eu acho que não tem né É não tem Não tem lá ó Tem lá ó Esse íconos é do 15 ó galera Esse é o íconos do 15 Mudou bastante também Um design bem mais modelado E bem mais bonito E bem aqui na loja Você pode comprar as coisas E sair aqui atrás ó Deixa eu mostrar pra vocês ó E bem aqui onde é que fica As coisas que você compra Pode comprar semente Então tá galera Esse é o mapa The Alps Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Se gostou do vídeo Deixa aquele gostei E se não for inscrito no canal Se inscreva pra não perder os próximos vídeos E tchau